Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando informações, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma manifestação pacífica, apartidária, em apoio à paralisação, à greve dos caminhoneiros, que tem uma dimensão nacional. Aí temos imagens de manifestantes populares dando apoio aos caminhoneiros na Avenida Alberto Browne. O telespectador vai acompanhando essa grande movimentação que paralisou o país. Manifestação aqui agora, na frente da prefeitura. O pessoal vem chegando, vem chegando de pouquinho, o pessoal está chegando aqui. Já tem uma aglomeração legal de pessoas aqui nesse instante. Movimento pacífico, mas todo mundo aqui lutando pelos seus direitos. Que estão paralisadas, tiram a bunda de casa e meteram a rua de uma manifestidade. O telespectador vai acompanhando essa grande movimentação na altura de duas pernas. A verdade é que fica claro com essa paralisação dos caminhoneiros, aqueles deputados, senadores, ou seja, representantes do nosso povo, na verdade representam o capital, o poder do dinheiro, o poder da corrupção. Porque efetivamente, esses representantes que eram para ser representantes do povo, das classes sociais, na verdade não representam nada, né? Vocês percebem que o próprio governo federal não sabe quem tem legitimidade para representar os caminhoneiros. Ou seja, nosso sistema de representação, de eleição está falido, né? Porque essa gente que se encontra como deputado, senadores, na verdade representam o dinheiro, o capital. São campanhas feitas, regadas a milhões e milhões de reais, muitas das vezes dinheiro vindo da corrupção. E quando o país precisa desses representantes, simplesmente desaparecem. Porque não representam nada, né? Representam o capital, o dinheiro, a pujança do dinheiro. É preciso mudar o modelo eleitoral desse nosso país para efetivamente ter representantes de caminhoneiros como deputados, representantes da enfermagem, do operariado. O que a gente vê são os milionários, pessoas que representam o dinheiro, o capital, os bancos. E quem sofre com isso é o nosso povo, é a nossa gente. Porque quando precisa, essa gente simplesmente não representa nada, né? Lembramos ao Tareo Espectador que o nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar.